Música Pessoal, sejam mais uma vez unidos ao meu canal JM Reviews com amigos Joris Hoje estamos aqui em Lisboa com mais um comparativo vocês gostam muito de ver isto, tem impedido bastante e portanto, à medida que eu posso e que surja oportunidade, disponibilidade eu vou arranjando. O que é que nós temos aqui? Dois crossovers de segmento C-SUV nesse caso, o 3008 e o Grandland agora já não é X, é só Grandland tal como o Crossland também perdeu o X porque isto foi o facelift eu já trouxe um destes ao canal, acho que não era uma versão tão equipada, isto é um ultimate é mesmo o topo, o que eu trouxe acho que era o GS-Line que é no fundo já pegue desportivo, vai e já tem algum equipamento e era encarnado, isto é o azul são as cores de lançamento, de facto bem gritante, acho que a nível de cor já ganhou pelo menos cor, está aqui, Grandland mas são os dois irmãos agora do grupo Stellantis, isto sim, isto é praticamente o 3008, temos falado disso mas, posso-vos dizer eu já trouxe individualmente cada um ao canal é o mesmo que fiz agora com o Fox e com o Astra portanto, quem quiser ficar a conhecer tudo, há o detalhe sobre o Grandland ou o 3008 é só pesquisarem no canal, está lá tudo curiosamente, o facelift que eu trouxe deste também foi um híbrido de 225 cavalos o pré-facelift cheguei a trazer também na versão mais interessante de 300 cavalos também podem ter no Grandland pronto, aqui posso dizer que acho que é o primeiro comparativo que eu estou a fazer onde tenho os dois carros mais idênticos que podia ter na medida em que temos aqui os dois híbridos de 225 cavalos com um nível de equipamento semelhante isto é aqui um GT-Line também a versão mais desportiva já sabem que eu sou fã deste carro, gosto mesmo muito portanto, vamos colocar aqui frente a frente num vídeo rápido eu vou, essencialmente fazer o que fiz com o Fox e o Astra de mostrar aqui as medidas ao segundo ao momento interior sistemas de efeito de tratamento e depois damos uma voltinha provavelmente já vou terminar de noite já está a ficar escura é assim nesta altura do ano mas pronto, essencialmente vai ser isso portanto, antes de seguirmos o vídeo não se esqueçam de subscrever o canal para não perderem nada se calhar começamos já por falar do design vamos já e eu quero ir saber mais uma vez nos comentários deixem-me saber para vocês qual é que é o vosso preferido a nível design e no geral quero ir saber vamos discutir isso nos comentários design posso já dizer que não gostei muito do facelift que a Opel colocou no Grandland já sabem esta nova filosofia aqui com a grelha integrada com as luzes muito ao estilo do que o Astra que foi lançado no Astra no Mocha primeiro no Mocha eu honestamente não estou muito fã já sabem que adoro este carro pré-facelift pá acho mais arrojado mais ousado gosto muito sempre gostei aqui do 3008 interior também portanto aí acho que já conseguem perceber qual é que é o meu preferido mas pronto deixem-me aí saber ambos estão equipados com LEDs Full LED aqui os Matrix aqui é o típico da Peugeot que eu creio que também está aqui escrito exatamente aqui Peugeot Full LED Technology portanto a nível de equipamento isso já temos tudo câmaras, sensores são todos praticamente equipamento é que estão mesmo muito idênticos aqui é mesmo uma questão de gosto porque até o preço é um bocadinho idêntico ambas estas unidades passam facilmente os 50 mil euros de PVP ok são os dois híbridos de 225 cavalos pá e é essencialmente isto portanto aqui à frente qual é que custa mais? bem aqui de lado e tendo os dois no fundo de base uma versão mais desportiva sendo aqui o GT Line este é o Ultimate mas acaba por ter já no fundo o PEC GS Line incluído também notamos isso pela aqui as cavas de rote tudo isto é na cor da carroçaria ok? portanto dá logo aquele toque mais desportivo mais presente aqui por acaso o Peugeot ainda mantém isto em plástico e em todas as versões sendo mesmo o GT Line ele vem assim dá se calhar um toque mais off-road pá deixem-me aí saber mais uma vez de lado temos a designação Hybrid aqui sabemos logo o que é o híbrido aqui não neste caso só sabemos pela porta do carregamento que nem é deste lado mas de facto o Opel não ostenta nada disso medidas 4,44 m 4,47 m praticamente o mesmo só uns milímetros em termos de diferença este aqui até tem as duas cores contrastantes o preto portanto eu acho que a nível de configuração em si aqui o Opel claramente ganha por ser talvez mais ousado tem um azul um preto aqui o Peugeot um bocadinho mais neutro mas a nível de design e mesmo da lateral eu continuo a preferir o Peugeot e até por isto vejam ele tem mais elementos de design aqui por exemplo esta zona do óculos isto aqui é um vidro também dá a ideia de Flying Roof parece que está separado com os cromados parece que brinca um bocadinho mais com isto na zona do Pilar C o Opel é muito neutro portanto não há aqui brincadeira nenhuma ok aqui só notamos mais porque temos o tejadilho de outra cor portanto há esse contraste mas honestamente acho que aqui existiu talvez um bocadinho mais de esforço de fazer algo diferente jantes 19 polegadas 19 polegadas isto eu acho que é o máximo que podem ter neste caso na versão esta versão última e te vem pá e a nível de jantes também honestamente acho estas mais interessantes pá acho mais interessantes mais esportivas tem o cromado também pá lá está a nível de design eu sempre preferi este carro eu tenho-vos dito sempre que trouxe 3008 tenho dito de facto gosto imenso do design continuo a gostar pronto e de lado é ainda me esquecia ainda temos este apontamento em cromado também ali não temos nada pronto são detalhes aqui é muito pelo gosto deixem-me saber mais uma vez qual é que preferem pronto aqui temos a nossa portinha de carregamento neste caso no Opel é do mesmo lado mas como eu estava a mostrar há bocado não dava para ver aqui carregamos os carros pronto e aqui eu vou já adiantar isto aliás quem me já assistiu às reviews anteriormente sabe mas vou-vos dizer para quem ainda não viu não sabe ou quer comprar um carro destes estes estão equipados são a versão Hybrid de base ou seja com os 225 cv podem ter ainda os 300 cv aqui é um bocadinho diferente quer para o 308 quer para o Astra porque aí de base vem com os 180 e então depois tem os 225 agora é que estão a sair os novos GSEs que já vêm com mais potência e os 100% elétricos para o ano vamos ter tudo isso aí portanto de facto aqui o grupo Stellantis a ter uma aposta fortíssima na eletrificação nos plug-ins elétricos é a realidade são os novos tempos mas pronto aqui de base o que é que nós temos temos sempre o 1600 a gasolina o bloco da Peugeot do grupo de 4 cilindros que nos dá os 180 cv depois juntamos unidade elétrica pack de baterias que estão aqui no piso do carro sempre para baixar o centro de gravidade é o habitual e aqui a potência combinada são os 225 cv e à volta de 360 Nm de horário portanto é até relativamente interessante neste caso tração dianteira se for o 300 cv é que vem com a tração integral aqui temos tração dianteira e a caixa é até de 8 que também é transversal aos dois o Opel também tem portanto aqui temos exatamente o mesmo sistema nos dois o peso é um bocadinho diferente mas não é muito ambos pesam mais de 1800 kg quase 2 toneladas é verdade mas de facto é tudo muito 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 semelhante é que quando temos dois carros assim sem dúvida que o design eu acho que o design e a ligação à marca pá tem que ser o fator decisivo e o design quer exterior quer interior o conforto porque o mesmo equipamento vocês vão ver é praticamente tudo o mesmo portanto aqui em nível de sistema é o que nós temos e é um sistema já bem interessante eu tenho experimentado já Ns quer Peugeot quer e até fora Citroën por aí e estes 225 cv se sente a isso mesmo é muito muito interessante bem e chegados aqui à traseira mais uma vez ambos equipados com o que no fundo é um pack desportivo grande diferença mais uma vez temos tudo na cor da carroceria portanto este ostenta mais um pack desportivo vá na medida que temos tudo na cor da carroceria aqui temos o pack desportivo mas com um estilo off-road mais uma vez temos o para-choques em plástico portanto de facto enfatiza isso eu peço desculpa pela sujidade pronto nesta altura do ano já sabem é normal é muito difícil manter os carros limpos depois sensores câmaras transversal aos dois mais uma vez acho este design mais interessante acho que é notável honestamente quer no grupo óptico vejam parece que são as garras do leão já vos tinha dito isso fantástico isto também mudou um bocadinho a quando do facelift é diferente para o pré aqui a zona do grupo óptico esta zona do vírgula também acho mais interessante do que o Grandland eu acho isto muito básico honestamente este design não tem nada de especial não tem grande magia é a minha opinião deixem-me saber isto também mudou a quando do facelift agora temos a designação assim maior parece que de facto a mala o carro visto de trás parece que tem mais presença em estrada mais postura isto assim parece que dá mais largura ao carro e já não temos o X como eu vos tinha dito portanto é só Grandland grupo óptico isto aqui também é LED este também é LED portanto isto é aí semelhante agora este tem os piscos sensitivos típico da Peugeot aqui não temos portanto também nesses apontamentos na dianteira também nota-se talvez uma atenção um bocadinho diferente aqui por parte da Peugeot lá está de fazer algo que chame mais a atenção ok o carro passa e se calhar isto chama mais a atenção do que isto este só chama se calhar mais pela cor ok portanto honestamente acho que é isso agora a nível de mala ambos têm mala elétrica portanto estão a ver aqui calma cá está ok isto aqui são opcionais eu creio que já vem a mala elétrica em versões mais equipadas mas não tenho a certeza portanto este por ser o ultimate porque eu andei num Grandland que também era o híbrido mas que não tinha a mala elétrica e já era uma versão já era o GS Line portanto acredito que se calhar será pela versão ou então é o equipamento máximo mas estamos igual nos dois o que é que difere 395 litros 390 litros portanto mais 5 litros aqui no Peugeot engraçado sendo os carros mesmo semelhantes aqui ganhamos uns 5 litros e não esquecer isto aqui poderá ser um bocadinho diferente para as versões 100% térmicas porque lá está temos o motor e o pack de baterias por norma isso costuma retirar algum espaço pá honestamente considerando o segmento e que são crossovers a andar aqui nos 400 litros não é assim tanto mas eu olho para as malas e elas parecem belíssimas esta aqui está mais cheia dá para colocar aqui à vontade vários trolis aqui também temos as chapeleiras que são muito idênticas em ambos também ok muito semelhante os bancos rebatem 2 terços tem aqui uma pega e eles vão temos o ski hatch aqui temos o ah engraçado pessoal isto é que é interessante fazer ao segundo este não dá para rebater os bancos aqui por trás não tem as pegas parece que é nesta zona e falta a pega não tem eu também rebato em 2 terços também tem o ski hatch mas temos que ir lá dentro para rebater o banco eu já agora vou só confirmar exatamente temos que vir aqui e rebater o banco provavelmente isso também vai dar para fazer no Peugeot mas é muito mais simples aceder logo da mala é mais prático o Peugeot está aqui a ganhar nos pontos o que é que vocês acham? vamos testar o Child Safety de botão ok não emite resistência nenhuma para logo vamos ver o Peugeot isto é tudo igual os botões de toda esta zona é igual ok exatamente o mesmo ok portanto aqui o sistema é exatamente igual nos dois vamos prestar o interior bem pessoal já estamos aqui no interior do 3008 hoje temos de facto aqui um comparativo mas o tempo é pouco muitas reviews agora no final do ano uma coisa que já reparei acho que ambos tem aqui o Killer Sentry pareceu pelo menos tem inscrito no puxador mas ainda não confirmei agora mais uma coisa e aqui não vale a pena estar a focar já sabem isto para mim é dos interiores mais interessantes considerando a marca generalista que é a PGO quer 308 3008 isto aqui dentro está muito semelhante quer facelift ou pré facelift gosto imenso os quadrantes sistema de info e detrimento acho este quadrante mais interessante do que aquele são ambos digitais mas este acho mais interessante honestamente e agora nos novos 308 e tal já tem o iCockpit 3D e tal muito mais giro o volante minimalista também adoro e lá está mais uma vez alerto quem se sabe posicionar neste carro o volante não está para o quadrante ok eu estou perfeito e consigo ver o sistema de info e detrimento aí é muito idêntico portanto acho que não é por aí agora eu falo mesmo do design geral e alguns materiais aqui por exemplo vejam isto isto aqui é Alcântara parece mesmo Alcântara é brutal o toque aqui também ambos têm superfícies soft em cima este também tem ok já vamos para entrar no Grandland o resto é pele e depois os tofs também me parecem mais interessantes mesmo o design deles parece que nos abraçam mais aqui lateral tem Alcântara também pele pá não sei sinto-me mais abraçado mais confortável e com o interior mais ousado e arrojado aqui no Peugeot toda esta zona da consola vejam isto aqui com os cromados as luzes ambientes as colunas focal acho que naquele não temos nada assim especial epá essencialmente é isto esta zona aqui estes botões a imitar o cockpit do avião fica fantástico estes botões tudo onde tocamos tem um clicking sound depois já vamos falar do equipamento quando formos dar uma voltinha mas design geral acho que aqui para mim também este Peugeot leva à melhor deixem-me saber qual é que vocês gostam mais acho mesmo muito interessante este interior vamos aproveitar aqui o do Opel e pronto aqui temos bancos elétricos este tem um bocadinho eu acho que tem um bocadinho mais de equipamento na medida em que temos por exemplo bancos ventilados mas aquele não tem porque eu acho que ele não tem tudo e isto é a versão ultimate ok mas é muita pouca coisa temos o Vlanta QSI também naquele lá acho que não temos já vou confirmar agora quando formos conduzir mas de facto aqui temos praticamente tudo o que se pode ter no Grandland por ser a versão topo pá mas era o que eu falava isto mudou a quando do facelift esta zona aqui está mais em linha de conta do que faz a Opel hoje em dia mas não acho tão interessante e depois isto tem muito plástico nesta zona ok não fica tão bom tem o shiny black que deixa as dadas eu particularmente não sou muito fã depois sistemas e tal isso é semelhante mas o quadrante ainda que este seja interessante goste mais daquilo acho mais interessante o volante também gosto mas também gosto mais daquele volante mais minimalista pá essencialmente é isto os bancos também são bons em pele bons suportes são elétricos aqui nada a apontar fantástico mas aqueles tofos também são mais vistosos pá os próprios materiais tem alcantara e tal este só tem esta luz ambiente aqui também é um bocadinho mais tímido pá o resto é igual soft soft aqui pele é mesmo o design em si pessoal honestamente acho que é isso acho este mais tímido mais pobre acho claramente que o destaque é dado ali para o 3008 e não tanto para este Grandland portanto acho que é isto bem vamos só ver medidas e agora sim é o momento só levantar o encosto de cabeça pernas nada mal 1,76m é o que eu tenho em cima da minha cabeça tenho isto decorem porque vamos já ver o Peugeot portanto aqui sinto-me bem saídas de ar tomada 220V aqui ok a 220V exato podem baixar o apoio de braço onde tem porta copos que não é adaptativo e então depois o ski heads com ligação à mala materiais tudo rijo normal e a pele nesta zona portanto já decorei tudo vamos ver o Peugeot vamos ver o Peugeot pessoal enfim acho que é notório claramente mais interessante temos logo aqui o destaque da alcantara o resto é plásticos é tudo igual mas lá está tem mais materiais aquele é só o pele e o plástico aqui temos pele e depois esta alcantara com as colunas focal olhamos para isso e parece mais premium honestamente o que é que acham? é que parece mais atenção ao detalhe pernas 1,76m parece muito semelhante e em cima da minha cabeça acho que exatamente o mesmo se não for um bocadinho mais até acho que tenho um bocadinho mais neste do que ali no Grandland portanto aqui saídas de ar também entradas USB aqui uma tomada de 12V ok os bancos também com a alcantara a pele e depois podemos baixar o apoio de braço isto é exatamente igual o apoio de braço é exatamente igual ao Grandland portanto não temos o porta copos é só mas não é adaptativo e o ski heads com a ligação à mala portanto é muito muito semelhante mas acho que claramente enfim não é preciso porque não é questão de gosto nem nada porque se fosse por isso e pela ligação à marca eu preferia aquilo mas não eu sou sempre imparcial e é o que é este Peugeot ostenta mais é mais vistoso tem mais atenção a alguns detalhes portanto claramente houve um esforço para fazer um produto aqui mais interessante do que naquele pá é o que me parece vamos conduzir Grandland e 3008 Land não é só 3008 bem pessoal já estamos aqui começamos aqui com o 3008 muito simples muito rápido porque lá está mais uma vez alerta quem quiser ficar a conhecer isto em detalhe é só explorar os reviews está tudo no canal já fiz tudo e mais alguma coisa portanto hoje era só o mesmo para este comparativo que já me surpreendeu aqui em alguns elementos nomeadamente ali na mala uma outra coisa mas de facto são dois produtos muito semelhantes principalmente aqui a nível de habitabilidade mas depois estão distintos no que concerne por exemplo ao design ao design a usadia equipamento é semelhante nota-se de facto foi o que eu disse acho que o Peugeot tem mais atenção a vários detalhes no geral aqui a condução bem vou já começar por dizer temos três modos é semelhante também ali ao Opel se viemos aqui ao nosso Drive Mode que até os botões e o seletor é tudo igual de um para o outro aqui temos o desporto Hybrid e Electric agora vou meter no Electric porque eu não vos tinha dito vocês podem andar em modo 100% elétrico até 56, 57 km portanto deverá passar os 50 km se estivermos a fazer bons consumos eu quando peguei neste carro ele não estava a consumir 3 litros que era que ele está a consumir bem mais porque eu tenho andado a utilizar muito mais a gasolina sem o elétrico ou seja carrego bastante até o carro em elétrico através do nosso motor térmico podem fazê-lo principalmente aqui no nosso eSafe vem aqui e metem On e depois selecionam por exemplo o Máximo que é o que eu tenho agora e aqui ele vai através das regenerações e travagens acelerações tudo isso vai tentar encher as nossas baterias o mais depressa possível portanto eu já andei muito em modo 100% elétrico ali no Grandland mas com as regenerações internas do carro e não carregando portanto carregando o carro e isso poderá fazer até alguma diferença ali os consumos estão mesmo muito elevados porque tenho andado só praticamente no térmico a gasolina a gastar imenso com um carro mais pesado não é o pressuposto um plug-in já vos tenho dito o pressuposto do plug-in é utilizarmos os dois isto e se não existir possibilidade de carregar o carro então utilizar as regenerações internas para o fazer mas pronto e assim circuitos mistos e tal é o que é o pressuposto se utilizarem estes carros mas este está a fazer consumos bem mais interessantes agora neste momento tenho 26km em moto 100% elétrico comecei com 38km acho que fui à volta disso exatamente quase 40km mas é isso que indica quer para um quer para o outro é o sistema porque isto é tudo o mesmo e como eu vos disse também o próprio peso é semelhante agora lá está este o Grandland é de facto mais interessante para mim é mais interessante ele muda depois também depois temos o Hybrid portanto conjuga os dois e o Desporto que é para nos dar a máxima aceleração portanto aí conjuga os dois para nos dar de facto a máxima aceleração máxima resposta enfim é aquilo que eu já vos tem dito temos mais respostas acelerador essencialmente é que o volante eu nem noto que fico mais pesado vou passar agora para o Hybrid não noto muito normalmente ficam mais pesados mais focados aqui não noto muito mas essencialmente é isto para o quadrante já estou a ver ali que também temos máximos automáticos naquele também temos exato pronto é as luzes full LED ele vem mesmo aqui atrás as luzes são fantásticas em ambos aliás ali no Opel ela faz mesmo uns efeitos incríveis na nossa matriz é mesmo extremamente interessante sistema de efeitos mesmo pronto não vou estar a focar como eu vos disse ele é semelhante nas informações em si podem emparelhar o telefone também Apple CarPlay Android Auto isso é tudo é transversal também aos dois temos a navegação temos a nossa rádio pronto aqui temos os nossos hop buttons para controlar isso as funições do veículo tudo isto é semelhante ok e depois o nosso botão específico aqui do menu do plug-in portanto a parte elétrica controla o fluxo vemos o que é que está a acontecer agora por exemplo as baterias ali em baixo tenho praticamente tudo cheio ainda as nossas células temos estatística carga e então o nosso e-safe para controlar o que é que querem regenerar portanto essencialmente é isso espaço de arrumação enfim aqui temos bastantes porta-copos adaptativo apoio de braço aqui abrem dois depois já vamos dar uma voltinha no Opel já vou explorar isso um bocadinho mais o carro é muito suave eu gosto bastante a nível lá está de resposta geral e são semelhantes também este carro tem uma belíssima resposta para os 225 cv quando vocês aceleram o modo de esporte o fundo e ele ativa de facto o térmico também se forem só por exemplo no elétrico o carro tem um bom disparo a caixa é interessante aqui temos as nossas patilhas naquele também temos patilhas podem enaltecer o modo de regeneração através do modo B da caixa quem coloca no B ele vai estar a travar mais no Opel é igual aqui por exemplo agora vou meter isto no desporto o térmico desporto e vou meter aqui por exemplo ali na caixa vejo o que é que já baixou vou acelerar a fundo vai ele tem muita resposta muita resposta de facto para o peso do carro quer dizer considerando o peso do carro é muita resposta o carro responde muito bem mesmo e anda 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 não vos posso dizer bem até quanto mas o carro anda muito bem mesmo ok ali B3 acelera ainda meteu o B2 posso passar eu agora passou ele isto são os nossos alertas os sons também são semelhantes aos dois muito estranho ver o Opel de facto com tudo isto que identificávamos logo como um Peugeot pá e a direção o carro dá gosto de conduzir quer este quer o Opel isto é a nível de condução lá está a nível de dinâmica de condução eu não vos consigo dizer qual é que prefiro porque são muito semelhantes eu tenho passado bastante tempo com o Opel já conduzi vários Peugeot destes pá é semelhante é semelhante a experiência de condução é semelhante simplesmente aqui lá está temos outro posicionamento outro volante talvez aqui a experiência fique não sei um bocadinho mais interessante dado o volante pá aqui é muito gosto mas são sem dúvida os dois muito semelhantes aqui a nível de experiência de condução resposta é tudo o mesmo porque o bloco é o mesmo motor térmico bateria é tudo a mesma coisa a caixa portanto não há a própria carroçaria em si é tudo semelhante portanto não há grande diferença nisso os travões os carros são muito equilibrados também confortáveis relativamente o que é que eu tenho aqui a apontar é isso no Opel eu tenho experienciado porque lá está tenho convivido no Peugeot a nível de suspensão ele é um bocadinho rijo não é não será talvez aqui talvez o conforto seja um bocadinho enaltecido pelos toffos ok no Peugeot o Opel os toffos também são bons mas principalmente atrás porque às vezes nos plug-ins a suspensão é um bocadinho diferente no eixo traseiro principalmente por causa de motores elétricos e baterias neste caso será talvez pelas baterias a suspensão é um bocadinho rija não é tão tão confortável quando passamos em buracos e tal e acredito que isso seja transversal também aqui ao Peugeot mas pronto tirando isso e lá está para quem se quer divertir de vez em quando fazer uma boa estrada com algumas curvas meter um modo de suporte estes carros entregam bastante ok pronto aqui são os dois de tração dianteira portanto evidentemente diferente para uma de tração integral com os 300 cavalos tem mais entrega mais resposta mais equilíbrio mais foco mas este carro já entrega muito é muito interessante e lá está se utilizarem isto com o pressuposto do plug-in fazer bons consumos autonomia elétrica o modo de regeneração é muito eficaz neste carro muito eficaz ok é uma excelente proposta lá está dentro de segmento C os carros são muito caros de PVP são muito caros sim mas dentro de segmento C considerando aqui os jornalistas isto são duas belíssimas propostas o 3008 já o era para mim sempre foi sempre gostei o Opel aqui um bocadinho menos mas já está são muito semelhantes em termos de sistema isso é tudo praticamente a mesma coisa pronto design conforto se calhar geral eu gosto mais aqui do 3008 gosto mesmo muito deste produto continuo a gostar ele já está no mercado há algum tempo eu continuo a gostar imenso mas é isto e considerando hoje em dia que já temos mais produtos plug-ins híbridos e tal dentro deste segmento vem a cabeça aqui por exemplo mesmo se quiserem plug-ins já tem o Sportage o Tucson ou Sportage e temos mais portanto e aqui depois fomos para os primos os X1 e aliados enfim um série de coisas mas de facto são bons produtos aqui simplesmente acho mais piada a este Peugeot gosto de mais acho mais ousada gosto mesmo bastante e isto vende imenso e continua a vender gosto mesmo muito deste carro portanto agora vamos experimentar só ali o Opel dar uma voltinha e experimentar o Opel mas enfim acho que já perceberam o meu verdict mas essencialmente eu quero ouvir a vossa opinião como é que compara um ao outro qual é que custa mais isso tudo é que é interessante aqui temos bancos aquecidos agora temos o Opel lá à nossa frente nem sei como é que me passou mas está ali à frente temos bancos aquecidos 3 níveis naqueles temos aquecidos ventilados o volante portanto aqui não temos também nem o volante lá está aquele tem um bocadinho mais de equipamento ok o PVP daquele se calhar poderia ser um bocadinho mais elevado mas é porque é mesmo o melhor Grand Land que vocês podem ter está ali melhor exemplo com tração dianteira ok o preço ainda é outro aqui temos os dois de tração dianteira é o que nós temos bem vamos experimentar o Grand Land siga obrigado amigo bem pessoal já estamos no nosso Grand Land acho que já perceberam não é outro carro uma coisa que eu vou já dizer por acaso só reparei agora lá está isto é que é o quando saltamos de um carro logo para o outro muitas vezes eu esqueço-nos as coisas não é? o próprio que tenho que ir ver às vezes para comparar para perceber as luzes reparem o Peugeot era um LED não é? aqui é o Rogério amarelo pronto o Rogério bem já estamos aqui dentro pronto aqui mais uma vez é uma questão de gosto tinha-vos dito não acho tão interessante toda esta consola e lá está e depois acho que é uma coisa as marcas não se defendem tanto ali a Peugeot defendeu-se bem com materiais com design aqui a Opel não se defende porque é só plástico e portanto ainda que isto até tenha algumas coisas interessantes ou vistosas ou nós olhamos para aqui e pensamos e a crãs e o vistoso pá não depois tocamos é muito plástico muito shiny black eu só dei um toque já está ali uma dado portanto pronto aqui é uma questão de gosto deixem-me aí saber mais uma vez qual é que vocês preferem tudo o resto eu até nem acho nada mal acho bem organizado a zona da climatização isso também é transversal aos dois ar-condicionado automático tudo podem operar aqui no sistema de enfatimento mais uma vez diga igual porque na navegação podem ver isto ainda era antiga que o Peugeot a Stellant que eu utilizava agora com os novos 308 e tal já tem o novo do Astra também que eu vos mostrei bem tudo o resto é a mesma coisa também Apple CarPlay Android Auto podem emparelhar com o telefone só com o Bluetooth portanto tudo igual também semelhante temos os nossos atalhos shortcuts para áudio nave aqui o Apple CarPlay as condições de abrir como vos disse é tudo igual e de lado podem controlar também a climatização é bom porque lá está temos digital vocês dão um toque depois vem aqui e operam ok normal ou então com botões manuais portanto ainda temos uma mistura entre digital e analógico não é mau portanto eu acho isso interessante e aqui ainda podem ter um menu também exatamente igual para controlarem o nosso fluxo carga e safe agora por exemplo eu já não tenho nada este não tem nada o outro não tinha alguma coisa este não tem praticamente nada combustível energia nada mas aqui se eu vier ao nosso e-safe posso meter on ele agora com o pouco que tem ainda do térmico vai tentar regenerar vou meter a caixa no modo B também cá está e vou tentar agora regenerar para ir recarregando as baterias e com toda a certeza que me vai dar alguns quilômetros em modo 100% elétrico portanto e isso é o que eu acho interessante e lá está é o pressuposto de um plugin e isso acho interessante funciona muito bem aqui nestes carros do grupo já experimentei várias vezes com vários modelos todos eles são bastante eficientes carregam muito rápido e muito bem através do próprio sistema interno e dão-nos de facto mais autonomia elétrica que é interessante e é o que eu digo sempre é o pressuposto de utilização de um plugin se não tiverem oportunidade por vezes de carregar o carro automado pronto este tem os bancos aquecidos e ventilados cá está três níveis o planto aquecido o quadrante pronto mais uma vez é uma questão de gosto as informações que mostra ali é praticamente transversal entre ambos os menus do gráfico elétrico velocidade dá-nos os consumos como vos disse este está a consumir bem mais acho que estava 9 ou 10 litros uma loucura e este carro também é bem mais recente do que era o Peugeot a caixa o mesmo também temos as nossas patilhas é a T-D8 o seletor é exatamente igual também lá está mais uma vez este design aqui é um bocadinho diferente ah aqui muito interessante outra coisa não temos porta-copos adaptativos ali no Peugeot aqui não temos é o que eu digo claramente aqui não existe essa atenção ao detalhe temos uma entrada USB também ok e o apoio de braço também não é tão interessante aquele abre em é o que identificamos mais como um veículo premium em 2 ferrada em pele aqui é ferrada em pele também mas é uma abertura mais normal temos ainda que deixar os para o telefone aqui é bom uma fitinha para segurar o telefone gosto desses detalhes ok e é essencialmente isto modos de condição ao mesmo Sport Hybrid e Electric agora vou meter no desporto temos à nossa disposição os 225 cavalos à mesma 360 de binário senti logo um toque vou aqui reduzir o B4 B3 vou acelerar ainda me meteu o B2 e portanto como podem agora aumentou duas cá está não deixa esticar a caixa até o limite mas como podem perceber o desempenho é transversal é igual aos dois portanto aqui era o que eu falava em termos dinâmicos não dá para escolher não dá para dizer o Opel é muito mais interessante a conduzir do que o Peugeot ou vice-versa não é igual toda a mesma coisa a resposta é a mesma coisa o sistema é igual portanto aqui onde é que encontramos de facto as principais diferenças e os tofos também estão a sentir estes tofos também são confortáveis é o que eu digo este carro também é confortável tudo em pele abraça-me é mesmo a nível de suspensão que eu acho que não é talvez o melhor compromisso quando passamos em buracos e tal não é talvez o melhor compromisso ainda que lá está no geral sejam carros confortáveis com estofos confortáveis ainda que eu me sinta mais abraçado no 3008 com a minha envolvência geral do que propriamente aqui no Grandland os carros são interessantes portanto pá onde é que eu acho que de facto eles são bem diferentes na ousadia do design em algum equipamento dependendo das versões na habitabilidade muito semelhante ainda que me pareceu um bocadinho mais no Peugeot principalmente em cima da cabeça um bocadinho mais de mala para o Peugeot e lá está no geral mais atenção ao detalhe tem mais ousadia no Peugeot e agora está o outro aqui ao lado isto é mato os 3008 mato ainda que nós o Grandland também se vê bastante ok mas os 3008 pá é uma coisa incrível porque é bom é bom é interessante ai sim portanto lá está as luzes ambientes e tal é que é muito evidente isto para mim honestamente pá agora quero saber estou muito curioso em saber a vossa opinião deixem-me aí saber qual é que gostam mais pá no geral qual é que escolhiam se estivessem de facto indecisos ou se estão na verdade indecisos entre eles pá é considerando que cada vez temos mais propostas destas quer premium quer generalistas no mercado agora vamos ter um outro muito em breve que é o Tonale que já existe no híbrido pronto aquele mal do hybrid agora vamos ter o plug-in que honestamente era um que entrava bem neste comparativo também perfeito e é um que eu estou muito curioso pá e claramente o Tonale seria a minha escolha quase certeza mas não sei mas não sei vamos ver ele está aí a chegar portanto em breve também vou trazer e tem mais potência aqui comparando a estes de tração dianteira porque se formos buscar estes de tração integral estes têm mais ou seja ok pá são uns 300 ou 300 cavalos e o Tonale tem um bocadinho menos mas estou muito curioso vai ser mais um grande titã juntar-se aqui e pá e é isto honestamente no geral se eu tivesse que escolher um lá está mais uma vez contra a minha vontade não é vontade mas eu tenho uma ligação muito especial desta marca vocês sabem mas eu escolheria o 3008 já no episódio do Fox e Astra eu acho que escolhi o Fox porque aí existe de facto uma diferença em termos dinâmicos aqui não aqui é mesmo por tudo o resto que eu falei mas são dois belíssimos portanto deixem-me saber o que é que é ser um comparativo mais um comparativo flash sem estar à espera foi o que se arranjou sempre que eu tiver oportunidade é o que eu vos digo que eu vou trazer vou tentar comparar ao segundo ao minuto que é o que eu acho que faz muito sentido grandes likes partilhas nos comentários sigam-me no meu site para o blog jmrbz.tv página facebook e instagram e disponir-nos no trânsito de Lisboa infernal se não é no do Porto é no de Lisboa não saímos disto esta hora de facto impossível já de noite tão mau isto no inverno mas é o que temos subscreva o canal para não perderem nada e eu volto em breve com mais vídeos vamos ter vídeos muito interessantes pessoal vamos terminar o ano em grande portanto subscrevam o canal se não querem perder vamos ter aí coisinhas muito interessantes já muito em breve novidades também subscrevam o canal até lá